Muito obrigado. Sabíamos que esta equipa tinha algumas fragilidades em termos de organização defensiva. Tinha alguns jogadores que eram um bocadinho lentos e nós tínhamos como objetivo principal explorar essa situação. Temos jogadores muito rápidos à frente, portanto era procurar explorar os dois centrais e obrigá-los a cometer erros. Continuar a falar? Obrigado. Obrigado. Nós sabíamos que Simba tem alguns problemas em termos de organização tactical. E os jogadores fizeram bem. Tinha a oportunidade de mostrar esses problemas que Simba tem. Por isso, nós passamos por essa competição. O que eu quero dizer é que os dois centrais não são rápidos. E os jogadores são tão rápidos em frente. Por isso, nós treinamos para fazer isso muito difícil. Então, nós colocamos o jogador e pressão em eles para tentar fazer muitas erros. E um deles, nós tivemos um gol. Comoğu-renal. Obrigado.